Hoje, 16 de janeiro de 2024, estamos aqui na Vila da Cruz, um bairro aqui do município de Catingueira, que há pouco será inaugurado mais esse calçamento aqui para a comunidade, a presença do prefeito Suelho, Félix. Hoje e amanhã serão sete grandes obras entregues para a comunidade de Catingueira. Catingueira Catingueira A fibra vira em cima